Fala pessoal do MP Rio de Janeiro, meu nome é André Zan, professor de português. Vamos a mais uma aula, quem não viu ainda, nós já estamos na quinta aula pessoal, quinta aula, isso mesmo, de questões da Fundação Getúlio Vargas. Então quem ainda não assistiu, assista as demais aulas. Então ainda para quem não fez, a inscrição no curso de verbos está lá pessoal, curso de verbos, gratuito para vocês. Só ir ali na descrição do vídeo, clicar, vai ser direcionado para um link, faz a inscrição, coloca lá em cinco minutos, já vai receber o e-mail com as primeiras aulas e com o material completo. Olha ali os comentários dos vídeos anteriores de quem já está fazendo o curso. O pessoal está adorando o curso, são oito aulas completas, vale muito a pena. Se não está inscrito no nosso canal, por favor, faz a inscrição aí e no final do vídeo, se for útil, deixa joinha aí para nós, a gente vai colocar cada vez mais vídeos para vocês. Olha essa pergunta da Fundação Getúlio Vargas. Entre os adjetivos abaixo, aquele que é classificado como de relação. Adjetivo de relação, o que é isso? Eu já vou explicar. Não sofrendo modificações de grau é? Então, artista famoso, bolsa cara, roupa importada, desempenho admirável, população pobre. O que é isso? Adjetivo de relação. Vem comigo. Pessoal, o adjetivo de relação, adjetivo de relação, ele é citado em poucas gramáticas. Com o incintra, a gramática do AIS também cita, e muitas pessoas nunca viram na vida o que é isso. Então, eu vou colocar as três características tradicionais do adjetivo de relação. Primeiro, pessoal, adjetivo de relação, raramente, raramente, vem anteposto, anteposto ao substantivo. Então, ele não vem antes do substantivo. Por exemplo, nova. Eu posso falar nova casa ou casa nova. Então, a palavra nova não é um adjetivo de relação, porque eu posso colocar antes do substantivo. O adjetivo de relação eu não coloco antes do substantivo. Eu coloco raramente porque está lá na gramática, porque eu nunca vi antes. Depois, geralmente, geralmente, sofre derivação sufixal. Não é uma regra, tá, pessoal? Mas, geralmente, eu coloco um sufixo ali. É o que eu menos uso. Essa aqui é o que eu menos uso, mas está na gramática que eu coloco para vocês. E agora, pessoal, é o que está ali, ó. Não sofre, não sofre modificação de grau. Pessoal, eu vou simplificar isso aqui. Quando eu tenho graus do adjetivo, eu tenho os graus, o grau comparativo de igualdade, superioridade, eu tenho o grau, pessoal, superlativo, absoluto, superlativo, relativo, vou facilitar. O adjetivo de relação, existe um grau que se chama grau superlativo absoluto analítico, que eu coloco antes do adjetivo a palavra muito. Eu coloco a palavra muito. Por exemplo, se eu colocar a palavra, sei lá, pessoal, novo, eu posso falar muito novo. Então, sempre que eu posso colocar a palavra muito antes do adjetivo, ele não é de relação. Porque o adjetivo de relação, ele não aceita a palavra muito antes dele. Ele não aceita a palavra muito. Ele não pode ter esse grau. Não pode. Então, a palavra muito antes do adjetivo de relação é impossível. Adjetivo de relação, ó, não aceita o muito. Vou colocar exemplos. Vou colocar aqui para vocês, pessoal, por exemplo, nota mensal. Nota mensal, ó, casa, casa, estudantil, tá ali. Depois, guerra mundial. Alguns exemplos. Nota mensal, nota é substantivo, mensal é adjetivo. Casa estudantil, casa é substantivo, estudantil é adjetivo. Guerra mundial, guerra é substantivo, mundial é adjetivo. Pessoal, raramente vem anteposto ao substantivo. Observa, eu não falo mensal, nota, eu não falo estudantil, casa, e eu não falo mundial, guerra. Eu falo, pessoal, por exemplo, a segunda guerra mundial, eu não falo a segunda mundial, guerra. Eu falo, pessoal, vamos tirar uma nota mensal, eu não falo, vamos tirar uma mensal, nota. Ou, pessoal, aquela casa estudantil é diferente, aquela estudantil casa, não tem como. Então, eu não inverto. Geralmente, sofre derivação sufixal. Mensal veio de mês, derivação sufixal. Estudantil veio de estudante, derivação sufixal. Mundial veio de mundo, derivação sufixal. Não sofre modificação de grau, eu não coloco a palavra muito. Eu não falo nota muito mensal, é nota mensal. Ou, casa muito estudantil. Ou, guerra muito mundial. Só se for linguagem figurada, mas linguagem real, não. Então, eu mostrei para vocês o que é um aditivo de relação. Agora, vamos lá. Artista famoso. Eu posso falar artista muito famoso. Então, esse aqui não é de relação, não é o que eu quero. Bolsa cara. Eu posso falar bolsa muito cara. Então, o famoso não é de relação, o cara não é de relação. Roupa importada. Observa, eu não falo roupa muito importada. É roupa importada. Não é roupa muito importada. Então, aqui, pessoal, em vez de importar, né? Há uma derivação sufixal. Eu não coloco roupa muito importada, eu não coloco importada roupa. Comprei uma importada roupa? Não. Comprei uma cara bolsa? Ok. Encontrei um famoso artista? Ok. Agora, eu comprei uma importada roupa? Não tem como. Então, pessoal, é letra C. Desempenho admirável? Desempenho muito admirável. Admirável desempenho. População pobre? População muito pobre. Pobre população. Muda o significado, mas eu posso antepor. Então, tá aí, galera. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o joinha para nós aí. É legal, contribui bastante. Faz a inscrição no nosso canal. Ah, não fiz ainda. Ah, não, não. É vergonha. Faz a inscrição no nosso canal aí, tá? Por quê? Porque nos demais vídeos vocês vão ser avisados. Ó, tá lá o vídeo. Então, pode assistir a mais um vídeo. Beijão no coração de vocês e até a próxima aula.